Portal dos Créditos, compre suas gemas pra atualização do Clash of Clans no Portal dos Créditos Aproveite a promoção do Dia das Crianças e compre com o cupom do BRUNOCLASH que tá aqui embaixo O link do Portal dos Créditos tá na descrição, compre agora suas gemas E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada É o seguinte, ontem nós batemos 200 mil inscritos rapaziada E eu trouxe pra vocês hoje um vídeo muito legal, o recorde aí brasileiro de dragões infernais numa só batalha E foi o Heitor e o Kaká que fizeram este feito aqui rapaziada Eu vou deixar aqui na descrição o canal do Kaká, o Kaká também faz uns vídeos, tá começando aí E eu quero dar essa força pra ele também, então o link tá aqui na descrição também Logo embaixo do link do Portal dos Créditos onde você vai comprar suas gemas Então rapaziada, vocês veem que aqui diferentemente de como nós fazemos, a galera faz Eles pra aumentar a quantidade de dragões infernais, eles fazem da seguinte forma Eles começam bem antes a colocar os dragões infernais Eles não destroem as duas torres ao lado do rei Eles deixam só, destroem um lado e aí com isso ganham mais tempo Já começa a destruir, destruiu as duas, já começa a meter dragão infernal E aí é dragão infernal pra caramba rapaziada Vocês vão contar comigo porque realmente foram muitos dragões infernais Eu contei 38 dragões infernais na tela numa só batalha Numa batalha amistosa aí no clã Muito bacana rapaziada, muito top mesmo Vão acompanhando comigo, eu achei muito show de bola Acho que vocês vão curtir também Rapaziada, foi um feito muito bacana E eu queria mandar também um salve aí pro pessoal do clã The Witchers Que eu colei lá pra trocar uma ideia com o Heitor, com o Kaká E o rapaziada lá é muito top mesmo Muito obrigado a todo mundo aí Vocês são firmeza, precisando de um clã só colar no The Witchers Então rapaziada, vocês viram ali que como eles começaram muito cedo A colocar os dragões infernal na tela Eles já estão com muito dragão infernal E tem 3 minutos praticamente ainda de ataque rolando Onde eles podem colocar muitos dragões infernal ainda na tela rapaziada São 38 dragões infernais rapaziada Muito dragão infernal Muito mesmo Será que alguém conseguiu chegar aí a mais de 40? Imagina cara Teria que começar um pouco antes também E ser muito rápido na troca de cards né mano Mas 38 é muito dragão infernal mano Na hora de pegar esse vídeo e dar uma olhada Eu tive que ficar olhando certinho Porque como é muito Chega uma hora que você fica meio perdido rapaziada Então eu tive que ter um cuidado aí pra poder contar direitinho E aí eu quero que vocês contem também E comentem aqui embaixo nos comentários O que vocês acham desses vídeos Se vocês gostariam de ver algum De alguma outra tropa específica Se vocês gostariam que fosse um pouco mais rápido no vídeo Acelerasse a imagem Às vezes eu deixo a imagem correr um pouco mais Pra vocês poderem ver no detalhe Não passar batido assim tão rápido rapaziada Mas essa é a preocupação aí que eu tenho normalmente E dá uma olhada aí o que o O que o Kaká e o Heitor fizeram nesse vídeo cara É muito dragão infernal mano Imagina isso daí numa torre Ali na torre do rei É 2 segundos Não tem mais conversa mano Eu fico louco mano Eu fico louco quando eu vejo um negócio desse Eu acho muito louco um vídeo desse E eu tinha falado pro pessoal do meu clã Falei meu vamos fazer vamos fazer Rapaziada tentando e tal E aí eu vi vários vídeos pipocando na internet e tal E aí eu vi que a quantidade já tava bem alta de vídeos A respeito disso e o limite já tava bem alto A galera tinha colocado bastante dragão infernal na tela E aí do nada Eu já tinha até perdido um pouco a ideia De fazer o vídeo E aí o Kaká veio e falou Cara te mandei agora no seu e-mail Pra quem não tá ligado Temos um e-mail aí pra vocês poderem enviar os vídeos Então se você tiver um vídeo bacana Um vídeo legal aí pra me mandar Me manda aqui no e-mail que tá aqui embaixo Na descrição também E eu vou colocar aqui também ó Pra vocês ficarem mais fáceis É comercial.brunoclash.gmail.com Mandou o vídeo pra mim Eu vou olhar ele Se for da hora Eu trago aqui pro canal Dou os créditos Cara indico vocês Tudo que vocês precisarem Quiserem que eu faça Eu faço aí tranquilamente Porque é um prazer aí Tá contribuindo Com alguém Tá me contribuindo Com o canal também né rapaziada O canal é meu Mas é de vocês também Então vocês ajudam a fazer E eu contribuo de alguma forma Olha a quantidade de dragões infernais Que tem na tela nesse momento Fez meio que um arco ali De tanto dragão infernal cara São 38 dragões infernal Ele colocou agora o 38º E foi realmente loucura rapaziada Se vocês curtiram esse vídeo Curtem esses vídeos Deixem seu like aqui embaixo Pra fortalecer sempre Vocês são top demais rapaziada E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já se inscreve no canal aqui embaixo rapaziada Pra não perder mais nada E ficar de olho Em tudo do canal Bruno Clash Comprem suas gemas No portal dos créditos Promoção É nóis Fui Transcrição e Legendas 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 e Legend